Aro 20 rebaixado, pascalota, cromadona, filmado e teto solar De carona, três garotas, trajadão cai pra night Perfume, dote e cabana, montado nao de TT Boladão tirando onda, a ventura tá no outro No pescoço acorda a monça, perguntaram se era boy Só porque eu tava com as folhas, foi aí que eu falei Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem cons, no direito, só garopa É o pai das folhas, é o pai das folhas Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem nonça, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folhas Aro 20 rebaixado, com as calota, tomadona Filmado em teto solar, de carona, três garota Trajadão cai pra night, perfume, dote e cabana Montado nao de teto, boladão tirando onda Absurda tá no rosto, no pescoço, acorda monça Perguntaram se era boy, só porque eu tava com as folhas Foi aí que eu falei, hein Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem cons, no direito, só garopa É o pai das folhas, é o pai das folhas Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai das folhas, é o pai das folhas Bolsa esquerda, só tem nonça, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folhas Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória a história do Xandão Quem conhecia o amago hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão É pra ninguém, é pra ninguém